Uma operação para combater o crime de receptação de fios elétricos aconteceu em Bombinhas, no litoral. Juliana Senni está chegando e traz o balanço da operação para a gente. Oi, Ju, bom dia para você. O que você sabe sobre essa operação? Oi, Márcia, bom dia para você e para todos. Essa operação aconteceu ontem, foi feita pela Polícia Civil, Militar, em conjunto com a Prefeitura e também a Celesc, em locais que recebem materiais para reciclagem. Em apenas um estabelecimento lá da cidade, no bairro Sertãozinho, foram encontrados 100 kg de fios e outros 50 kg de cobres de fiação já descascada. Também foram encontrados 20 metros de cabos subterrâneos que são compatíveis, Márcia, com uma avenida importante ali de Bombinhas, Avenida Fragata. E também foi encontrado seis metros de cabo que é específico da rede da Celesc. O responsável por esse comércio, que já estava sendo investigado, ele foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada, levado para a delegacia de Bombinhas e depois encaminhado para o presídio. Em outros locais também foram encontrados materiais de origem duvidosa, fios que podem ser da rede pública e também de rede elétrica privada. E os responsáveis, nesse caso, vão ser investigados em um inquérito da Polícia Civil. A ação conjunta, ela deve continuar lá em Bombinhas para tentar inibir esse tipo de crime, que é a receptação de fios de cobre, que são retirados da rede privada e principalmente da rede pública, que está causando grande prejuízo lá no município de Bombinhas. Lembrando que muitas vezes, Márcia, a gente dá notícia aí de pessoas que são flagradas furtando essa fiação, mas depois são liberadas na delegacia. Então, agora, a intenção dos municípios é fazer uma operação conjunta para ir direto naqueles que recebem, que compram esse material de origem duvidosa. Volto com você do estúdio. Muito boa a operação, excelente iniciativa. E, claro, Juliana, não preciso nem te pedir. A gente continua acompanhando esse trabalho, divulgando e mostrando que quem faz esse tipo de coisa vai parar na cadeia, aonde tem que estar mesmo. E não só quem compra de quem rouba. A pessoa rouba, vai lá, vende para o cara que vai vender e o cara que compra dessa pessoa que vende também tinha que parar na cadeia, porque é tão criminoso quanto. Por isso que esse crime existe, porque tem quem compre. Então, por favor, sempre que tiver alguma informação com relação a essa operação, avise e divide aqui.